benção pai tudo bem estou aqui gravando esse vídeo para prestar uma simples homenagem primeiramente agradecer a deus a nossa senhora por ter me concedido um pai tão especial como senhor um pai que ensinou me ensinou primeiramente por deus e nossa senhora à frente de todas as coisas a respeitar as pessoas a ser uma pessoa honesta a ser uma pessoa dedicada àquilo que faz pessoa ter responsabilidade enfim agradecer a deus a nossa senhora você o senhor ser uma pessoa muito especial na minha vida agradecer por tudo ensinamentos e todos os dias eu me ensino alguma coisa e te dizer uma coisa no fundo do meu coração apesar de não estar aí que hoje é o dia dos pais mas quero te dizer uma coisa muito importante na minha vida o senhor é uma pessoa muito especial te amo muito oi pai tudo bem feliz dia dos pais jesus esteja sempre no seu caminho te guiando te protegendo te abençoando amo você conte comigo sempre viu e tenha muita fé que o senhor vai conseguir cumprir a sua missão mas o principal de tudo não desista cuide de você tá bom quero que o senhor fique bem muito bem e se precisar estou aqui amo você benção pai ser pai não é tarefa fácil é dar de si o muito que se tem e o pouco que se restrem de difíceis é sorrir sem poder sorrir é amar dar as mãos é estar por perto mesmo longe e é ter força de deixar voar um pedaço seu e estar junto dele sempre em oração e pensamento com o senhor eu aprendi a ser forte e frágil amar perdoar ter empatia a sempre confiar em deus deixar que ele seja literalmente a minha vida agradeço por ser meu pai por me amar em um olhar em um silêncio e saber que nossos laços serão sempre eternos que deus derrame muita luz em sua vida e que diante de todos os desafios nunca perca a sua essência pois é isso que nos define e como o senhor mesmo diz somos instrumentos de deus e é por isso que estamos aqui te amo muito pai que deus sempre esteja na sua vida fazendo sempre melhor pelo senhor te amo muito Deus te abençoa e proteja sempre oi papai vim gravar esse vídeo de feliz dia dos pais para o senhor confesso que já gravei uns dez vídeos antes e nenhum eu consegui repassar para publicar porque o minuto não é suficiente para dizer o quanto eu te amo mas eu percebo que mesmo que eu ficasse aqui por horas essas horas também não seriam suficientes porque por mais que eu tente falar e expressar o meu amor é muito maior que tudo isso é maior que os grãos de areia as estrelas do céu eu agradeço a deus por ter me concedido a oportunidade de ter tido um pai tão maravilhoso um pai que me ensinou respeito às pessoas que me ensinou humildade que me ensinou o amor pelo trabalho saiba que eu estarei sempre aqui com o senhor ao seu lado eu nunca te deixarei papai eu te amo demais o senhor é o amor da minha vida me ensinou 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 o amor da minha vida Te amo, papai